Uma ave empenada, tem que fazer não. Segura, siga o terrorista. Siga o terrorista. Ô pegada. Ô pegada mimosa, meu filho. Aqui é a terrorista, viu? Segundo do dia. Solta, meu filho, solta. Solta, solta. Dia. Que maria. Solta, meu filho. Natureza, galera. Hoje é dia 9, né? 9 do 1 de 22. Segundo do terrorista. Rai pro ave de luxo, galera. Canal do YouTube. Deixa o like aí, se inscreve. As melhores pegadas estão aqui. Show de bola. Um abraço, parceiro. Cláudio, Régio, Zenildo. Todos aí. E tira um tempinho pra apreciar essa pegada ali. E aí, inhabited teho rí thin? 1949. E aí, o time aí? 50 mil. 50 mil. 50 mil. 101.